Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo essa live aqui rapidinho pra dizer que o meu número foi hackeado, gente. Olha que vai levar um processo essa pessoa que vai se cagar nas calças. Eu tô picando, tô pé da vida, porque todas as mensagens da promoção tava lá. Então, gente, eu vou disponibilizar um outro número aqui pra que vocês já encaminhem. Se você já recebeu a tua mensagem até hoje de tarde, ok. Mas o que aconteceu? Foi hackeado ali por umas cinco horas quando eu vim fazer o podcast. Então, o pessoal que foi atendido tá atendido, tá? Eu quero que o pessoal, gente, que não foi atendido mande novamente neste número que eu vou colocar aqui. Aquele número um casal hackeou, porque os bonitos colocaram foto do casal, né? Só que daí, gente, eu achei estranho, porque parece que eu já conhecia aquela foto. Aquela foto parecia de uma pessoa que eu já atendi. Então, assim, somente encaminha quem não recebeu, porque se vocês mandar tudo de novo, eu vou terminar de atender você só em 2050. Eu vou deixar um número aqui e você vai repassar essa live pra todas as pessoas e dizer que meu número foi hackeado, gente. Sim, ainda existem pessoas retardadas nesse mundo que fizeram isso de propósito. Então, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um... Rejane, eu acabei de falar sobre isso, mulher. Escute, mulher. Então, assim, eu vou fazer um vídeo agora também falando sobre quem já foi respondido. Não manda mensagem de novo, porque falta pouquíssima gente pra ser atendido. Se você mandar de novo, esse número da assessoria, tu já bloqueia. Já bloqueia porque é capaz de começar a impedir pix e coisa nada, tá? Então, eu vou deixar aqui um outro número pra você e você, por favor, gente, por favor, tá? Tu manda nesse número que eu vou deixar aqui agora. Peraí, gente, que eu já vou colocar... Já vou colocar o número aqui pra vocês, tá? Só um minuto. Peraí, gente, que eu vou colocar 0549... 0549... 0549... 0549... 0549... 0549... 0549... 0549... 0549... Ó, gente, pronto. Aqui, ó... Então, tu vai mandar... Se tu comprou a tua promoção e tu não foi atendido ainda, tu vai mandar novamente nesse aqui. Aquele que vocês têm, gente, tenho paciência, que eu não tenho culpa que foi hackeado. Ela tem a foto de um casal que, olha, vai ter que me pagar uma indenização que nunca mais vai se endireitar na vida. Porque, gente, que gente é maldosa. Só porque eu tô acabando de responder o pessoal, a pessoa vai lá e hackeia o WhatsApp. Você que já foi atendido... Eu até vou sentar aqui, gente, porque grávida não é fácil. Eu vou conversar com vocês, tá? Então, assim, eu saí do podcast e fui lavar meu cabelo. E quando eu cheguei ali, o pessoal começou a falar... Chai... Ah... Chai... Mas o que que tu tá fazendo aqui na minha live, Jaqueline? Mas que barbaridade, gente. Mas sai da live, criatura. Aí, eu fui lavar meu cabelo aí, quando eu fui pegar o celular, pra começar a responder de novo... Eu... Sem querer, eu entrei na foto de perfil e eu vi uma foto de um casal. E eu tentei mudar a foto do casal e não consegui. Eu entrei em pânico. Entrei em pânico. Então, eu já vou colocar o post com número novo, pra vocês reencaminhar as mensagens, somente quem não foi atendido. Combinado? E assim, ó, gente... Se esse casal estiver vendo, ó, pode ter certeza que é crime, tá? O que vocês estão fazendo e que não vai ficar por isso, ó. Tenho quatro advogadas criminalistas que trabalham comigo e tu pode ter certeza, criatura, que tu não vai ficar impune, tá? Gente, eu... Olha, isso desanima qualquer peão. Eu não acredito que uma pessoa é capaz de hackear o WhatsApp sabendo que eu tô em promoção. Mas tudo bem, né, gente? Vai dar certo. E vocês vão mandar novamente aqui. Repassa essa live pra quem não conseguiu ver, porque o pessoal vai achar estranho a foto do casal lá. Vai dizer, nossa, a Xelinha agora vendeu o número. Não, gente. A pessoa hackeou. A pessoa hackeou o WhatsApp. Mas não adianta hackear. Não adianta hackear. Agora eu tô em São Paulo, não posso fazer nada. Mas quando chegar no Rio Grande do Sul, tu vai ver o teu couro, como é que vai ficar. Porque eu vou... Eu vou lá na delegacia registrar um boletim de ocorrência. E ainda vou processar por danos morais, psicológicos e abalo das pessoas. Então, gente, se você... Se você mandou mensagem da promoção e você viu a foto de um casal bloqueia, pelo amor da Virgem Santíssima da Trindade, mandem neste número que está aqui. Eu já vou fazer um reels, um vídeo, tá? Explicando pra vocês, pra mim poder continuar atendendo vocês. Então, agora eu vou atendendo conforme as mensagens de vocês vai entrando. E eu peço que vocês entendam que vocês tenham paciência porque eu não tenho culpa, gente. Tava bem faceira, bem feliz. Dali a pouco vem uns retardados desse ali e hackeiam. Mas eu sei quem manda fazer isso, né, gente? Mas tudo bem, podem fazer o quanto quiser, que eu nunca vou desistir dos meus objetivos. E é isso. Então eu vou deixar essa live salva. E eu já vou lá fazer um reels pra vocês pra explicar direitinho que o WhatsApp, o anterior, ele foi hackeado e agora vocês precisam mandar as perguntas de vocês aqui. Pelo amor de Deus, gente. Somente quem não foi. Porque se todo mundo começar a mandar mensagem, oi, achai, oi, achai, vai redobrar o número e eu nunca vou acabar de responder. E nem é culpa minha, é culpa de vocês daí. Então, por favor, gente, colaborem. Não recebi minha mensagem, vou lá chamar. Se não, não vou mandar. Combinado? Muito obrigado, gente. Eu quero que vocês prestem muita atenção porque isso é muito sério e pode ter certeza que quem mandou fazer isso vai pagar um preço bem caro. Até daqui a pouquinho, depois, eu vou no programa com a Antônia Fontenelle, na lata com a Antônia Fontenelle, e eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Combinado? Beijão e até mais!